Praças são espaços públicos importantes para uma pausa em meio à rotina diária. No Recife, elas podem ser encontradas em meio a áreas movimentadas, como o centro da cidade. Cuidar desses espaços é essencial para estimular a convivência com o ambiente. E essa responsabilidade cabe ao poder público e também à sociedade. Cabe a Elurbe a manutenção de todas as praças do Recife, bem como desenvolver projetos, incentivar o projeto de adoção. E com os parceiros privados, ajudar nessa manutenção, ampliando o leque de serviços para todas as praças da cidade. Espaços bem cuidados são um estímulo para a aproximação de pessoas que já frequentam as praças ou moram no entorno. De certa forma, as pessoas também utilizam essa mesma plataforma de comunicação. Aqui virou um ponto de encontro. Então, cada vez mais revitalizadas essas praças, fica mais fácil de ter acesso a outras pessoas e conhecer novas pessoas. E também saber do que a população precisa através desse contato com a população em modo geral. Seis praças do Recife, incluindo esta daqui de Casa Forte, podem se tornar patrimônios mundiais da Unesco. Todos os seis espaços foram projetados pelo paisagista Bullermax e concorrem ao título devido a sua importância cultural e histórica. Além da Praça de Casa Forte, disputam o título as Praças do Derby e a Euclides da Cunha, na Madalena. Também estão na lista da Unesco a Praça de Dois Irmãos, a Salgado Filho em frente ao aeroporto e a Praça do Arsenal da Marinha. Deixa só de ser contemplada pelo cidadão recifense, mas passa a ser entrar no rol dos turistas que vêm buscar e conhecer esse acervo.